Tisil, Tisil Tisil, Tisil, é o passinho do Tisil Tisil, Tisil Aqui no Rio de Janeiro, os novinho vem mandando E a gelinha vem dançando Canta de pulo, neguinho Canta de pulo, neguinho Tisil, Tisil, é o passinho do Tisil Tisil, Tisil Tisil, Tisil, é o passinho do Tisil Virou febre na favela, dominou todo o Brasil, cujo leque vem riscando Eu não consigo parar de cantar Eu não consigo parar e dançar Tisil, Tisil, é o passinho do Tisil Irávio, Tisil Irávio, Tisil, é o passinho do Tisil Irávio, Tisil Aqui no Rio de Janeiro, os novinho vem mandando E a gelinha vem dançando Canta de pulo, neguinho Canta de pulo, neguinho Canta de pulo, neguinho Canta de pulo, neguinho Tisil, Tisil, é o passinho do Tisil Irávio, Tisil Irávio, Tisil, é o passinho do Tisil Irávio, Tisil